Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Isla Bonita, que realmente está ficando muito bonita. Se você gosta dessa série, Cities Skylines 2, por favor, não se esqueça de chegar arrebentando aí o like, comenta qualquer coisa para encaixar no vídeo e verifica a inscrição. Então, feito isso, enquanto você contempla aqui a Recife, nossa cidade do norte, nós já vamos direto para a gameplay. Bom, do último episódio para esse, eu arrumei alguns mods que estavam desatualizados, inclusive o nosso mod de pintar recursos no solo. Então, eu pintei aqui a área de petróleo, na nossa área de petróleo, né? E agora, as nossas extrações estão funcionando a 127%, né? Nem 100%. Temos aí um bônus de 19% na felicidade dos funcionários, mais 3% aí na taxa de eletricidade, mais 3% na taxa de água, que são boas aqui na ilha, né? Então, a gente está produzindo aqui. Acabei de colocar, né? Vou esperar um tempinho para produzir o petróleo, fazer essa venda, né? Esse consumo, e eu dou uma olhada nos números na economia. Acabei de olhar aqui, ó, está uma setinha vermelha aqui, puxando a felicidade para baixo, mas não tem nada aqui acusando que a felicidade vá cair, não, né? Não tem nenhum número negativo. Com esses mods novos, né? Também veio aqui, ó, os extras assets, né? Em que eu posso personalizar, né? Algumas coisas. Ainda não é o ideal, né? Não é um park life da vida, mas dá para eu personalizar algumas coisas, né? O ruim é que são detalhezinhos aqui bem pequenininhos, né? Não sei se faz tanta diferença assim. Deus! Barraca de alimentos. Vamos ver se a gente coloca uma barraquinha de alimentos aqui no parque. Olha que legal, o bicicletário tem também. Tem um gazebo. O gazebo eu vou colocar bem aqui no meio. Ó, aqui a mesa, as mesinhas, dá para colocar também, né? O ruim é que não é animado, mas acrescenta. Enfim, só mostrando para vocês aqui a funcionalidade. Eu quero, nesse episódio, né, atender demandas. A gente fez aqui as indústrias, tanto do petróleo quanto da madeireira aqui, para atender essas demandas e gerar emprego, tá? Mas a demanda industrial ainda não caiu. Eu estou pensando em criar um pouquinho mais de indústria genérica e fazer isso nessa parte de cá, perto da petrolífera, tá? Por quê? A gente tem indústria aqui na área do sul, mas ela está bem localizada, ó. Aqui nessa avenida e aqui, né? Então é bem pouco comparado às indústrias que a gente tem aqui no norte, né? Que é uma área bem grandona. Inclusive, eu acho que dá até para expandir a gente fazer a indústria aqui desse outro lado do murro. Eu acho que é o que eu já vou fazer, mais ou menos. Vou pegar a rua aqui e trazer ela para cá. Aqui, né, o terreno é um pouquinho deformado, né? Porque aqui é uma rampa que sobe aqui para a nossa torre de comunicação, mas também não tem problema. Eu vou fazer uma outra rampa aqui para essa rua de cá e suavizar aqui esses relevos estranhos que ficaram. Beleza. Então eu vou criar mais uma expansãozinha aqui desse setor industrial, né? Aqui na cidade do norte. Para a gente ocupar esse espaço, né? Da montanha. A gente tem uma montanha que a gente fez aqui, né? Da montanha para cá. Fica escondido em relação ao resto da cidade e a poluição vem para esse lado, né? Eu tenho que tomar cuidado somente para ver se não vai chegar aqui nessa parte da cidade, né? Vamos ver. Ah, não. Ele vem aqui para cima. Melhor ainda, né? Ele não vem aqui exatamente para o oeste, né? Ele vem mais ou menos aqui para o noroeste. Então, maravilha. A gente pode expandir aqui sem muita precaução, né? Preocupação. Bom, fiz umas ruazinhas principais. Eu acho que eu vou colocar umas ruas também nesse estilo beco e vou dividir aqui os quarteirões em quadras ainda menores. Ok. Eu acho que é o suficiente. Agora eu vou lotear. E antes de efetivamente dar play aqui, eu vou fazer também uma expansão industrial aqui no sul. Bom, e eu acho que a área que eu vou escolher para fazer isso vai ser mais ou menos aqui, tá? Talvez predominantemente aqui nessa costa. Aqui é plano, mas eu vou dar mais uma ajeitadinha aqui, um ajuste fino. E a gente começa essa construção desse distrito industrial. Olha, eu acho que dá para a gente planejar algo a partir daqui dessa rua e puxar uma reta aqui e fazer ela se encontrar com essa outra rua que é a da petrolífera. Eu acho agora até que para ficar mais harmônico aqui, eu vou tirar essa rebarba de terra. Deixar mais assim. Parece que a gente tem alguma coisa aqui debaixo, hein? É o que? Isso é um... Tá, é uma fiação subterrânea, eu acho. Que vem aqui, ó, alimentar essas usinas termoelétricas. No caso, então, eu vou passar esse cabo aqui por fora, né? Em terra. Aqui, né? Vai começar a subir um morro. Eu acho que a gente podia até tentar aproveitar, só que eu não sei se vai... É muito legal talvez fazer umas ruas assim, ó, nesse sentido aqui da curva, da inclinação do morro. Bom, seria algo mais ou menos assim. Acho que dá para deixar. Cara, e está muito estranho essa estrada, ó, porque quando eu passo ela em cima da árvore, ó, ela sobe. Ela faz a estrada em cima da árvore. Esquisito, eu não sei se é alguma opção aqui. Acho que ela aderir à superfície de um objeto. Vamos ver, é isso mesmo. É. É a opção nova, não tinha isso antes não. Vamos fazendo aqui os desenhos. Vamos fazer a geração de empregos, novas indústrias em Isla Bonita. E eu acho que assim está ok. Temos espaço aqui para boas indústrias, cujas quais já vou zonear aqui também. Eu vou tirar o zoneamento aqui dessa avenida, né, para eu não colocar indústrias diretamente na avenida. Então vou deixar aqui em default. Vamos ver se ele troca. Ué, não está trocando? Ou é em known? Também não. Hum, tá. Eu tenho que vir aqui no zoning 2. E aí eu clico aqui no segmento, ó. E ele já tira para mim a área de zoneamento que eu quiser, né. Então, beleza. Aqui eu vou tirar também só desse lado aqui, ó. Para não crescer a indústria virada para o mar. Porque aí fica bem mais fácil de eu zonear. Eu só venho aqui, ó. Faço assim, ó. Tudo de uma vez, tá vendo? Beleza. Então temos novas indústrias no norte. Novas indústrias no sul. A gente tem também bastante demanda por escritório e por comércio, tá? Então eu vou fazer um plano aqui de verticalização das duas cidades, tá? A nossa downtown aqui na cidade do sul é em volta do parque. Então vai acontecer de eu projetar uns quarteirões aqui para receber escritório e também comércio, tá? Preferencialmente aonde tem essa baixa densidade. Aqui é uma média densidade, mas que pode ser removida para dar lugar à verticalização. Então vamos colocar aqui um escritório de alta densidade e um comércio de alta densidade. Ó, aqui também dá para a gente fazer a mesma coisa. Tirar aqui essas casas germinadas e fazer a verticalização. Vamos fazer aqui também, né? Esse é o processo meio que natural de gentrificação da cidade, né? Vamos vir aqui para o outro lado do parque, ó. Aqui também tem bastante dessas casas que vão deixar de existir. Aí você se pergunta, e essas pessoas para onde vão? Bem, na vida real, geralmente elas tendem a ir para o fundo da cidade, né? Para as regiões mais afastadas do centro, né? Que aqui a gente chama de subúrbio. Mas no Brasil tem o termo pejorativo de favela, né? Geralmente acontece de ter um morro, como foi o caso do Rio de Janeiro, e as pessoas terem que sair, né? De onde elas moravam e se instalarem em morros, às vezes próximos de rios, né? Lugares que não são tão adequados para a construção. Elas ficam nas margens da cidade, né? Daí vem o pejorativo marginal. Então eu vou ir fazendo esse resoneamento aqui também, com o comércio e escritório. Agora nessa parte aqui de baixo, né? A parte do sul do parque, também a mesma coisa. Pronto, a gente já fez isso aqui nos três lados do triângulo. E eu vou dar uma priorizada na verticalização também das avenidas, tá? Então a gente tem essa avenida aqui, que também vai passar por um processo de verticalização, principalmente com esses comércios que a gente tem aqui, que são de baixa densidade, e vão passar a ter a alta densidade aqui, ó. E também receber aqui os escritórios. Essa outra avenida, né? Que vem aqui desse minhocão que passa aqui, e ela termina aqui embaixo, ela também tem bastante baixa densidade aqui, ó. De escritório e tal. Comércio e eu vou removê-los. As residências aqui de média densidade eu vou deixar, tá? Eu só vou tirar o que é baixa densidade mesmo. Aí caramba, eu acabei excluindo um ponto de ônibus aqui sem querer. Beleza, ó. E aqui a gente pode ver, né? Nessa imagem aqui, claramente, ó. Os quarteirões aqui, ó. Que foram desocupados aqui, aqui e nesse sentido também. E a gente vai dar play e vai crescer. E a gente vai abastecer essas demandas. Agora, lá no norte é a mesma coisa, tá? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui eu quero concentrar a nossa downtown nessa avenida, nessa parte de cá. E bem, aqui a gente tem... O que é isso aqui? Comércio, comércio... Aqui é tudo comércio, na verdade. Tem um misto e tem residência também. Isso aqui é bom, tá? Só que eu acho que tem muito comércio repetido ainda, tá? E eu acho que dá pra tirar, colocar escritório. Então, com os prédios repetidos aqui, estão bem feios. Na parte de traça aqui do quarteirão, vai ser o mesmo processo, tá? A gente vai também liberar esses lotes. Ó, tanto desse lado aqui, quanto desse outro aqui, ó. Então, olha a diferença aqui. Aqui já tá com o lote trocado. E aqui ainda não, ó. Tá tudo verdinho, que é a cor do lote residencial, que a gente vai trocar agora. Inclusive, tá com a cor meio fraca. Vou deixar a opacidade da célula aqui um pouquinho mais forte. Aí, agora dá pra ver melhor. Então, ó, nesse eixo aqui tá feito, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, nesse eixo de cá, dessa parte da avenida. Aqui, eu não vou fazer, porque aqui é como se fosse o centro histórico, né? Então, vão ser de prédios mais baixos. E aqui tem, predominantemente, comércios aqui de baixa densidade, né? Então, a gente vai adensar. Eu, né, lotei tudo com o tema norte-americano. Eu não troquei pro europeu. E eu cheguei num ponto, assim, que eu não tô mais me importando com isso, tá? Porque já foi tanta mistureba que, tipo, deixa, né? Pode ficar assim. Então, vou fazendo aqui um xadrezinho aqui com escritório, comércio, escritório e comércio. E pra cá, aqui, eu acho que nesse eixo aqui, ó, nessa parte da avenida, principalmente nessa parte de cá, ó, eu vou adensar também. Então, vou tirar aqui esses edifícios. Esses aqui, residenciais de alta densidade, eu vou deixar. Média densidade, né? Não é alta, especificamente. Beleza, adensamento aqui feito também. Então, a gente tem bastante comércio, bastante indústria e bastante escritório. Vamos dar play. Colocar aqui na velocidade 3. Nossa população tá caindo vertiginosamente. Obviamente, a gente desabrigou um monte de gente. As demandas estão sendo atendidas, né? Principalmente a de escritório e a de indústria. A do comércio aqui ameaçou cair, mas não caiu. Então, eu já vou fazendo algo aqui que eu já tava querendo fazer. Que é criar um centro comercial, tá? E eu vou fazer aqui na cidade do norte, eu vou pegar essa avenida aqui e eu vou continuar a estendê-la. Só mais um pouquinho. Opa, novo edifício especial disponível, ok. Mas eu vou estender esse aqui até aqui, mais ou menos. E aqui eu vou colocar uma rotatória das grandes. Aqui, ó, nessa parte de cá. Ok. É o fim da avenida, né? E aí eu vou fazer uma expansão aqui, ó. Ocupar esse espaço. Acho que até mesmo essas duas ilhazinhas aqui. Pra gente trabalhar a questão desse comércio aqui, que parece insaciável, não é mesmo? Bom, vou fazer aqui até a formação, né? Uma área aqui relativamente perto do centro histórico. Do centro no geral, né? Com certeza, acho que teria essa atenção aqui no cais. As ilhas. Eu também vou dar uma mexida. Cara, eu tô meio que me empolgando aqui, hein? Acho que isso aqui não vai dar bom, não. Eu acho que eu vou entrar num limbo aqui, um buraco negro. Vou perder um tempasso nisso. Tá. Dei uma mexidinha aqui. E eu vou usar essas ilhas aqui. Me empolguei. Vai ser um centro comercial aqui. De isla bonita, tá? Só que isso aqui vai levar um certo tempo. E eu tô pensando seriamente em deixar pro próximo episódio. Mas o terreno aqui já tá meio que preparado. Certo? Então, pra finalizar o episódio, a gente vai ver aqui o resultado. Dessa nova verticalização. Que ficou, olha, bem denso. Aqui, ó. A Recife tá ficando extremamente denso, tá? Aqui as nossas avenidas, ó. Tem mais sombra do que sol, né? Essa daqui, como é uma avenida larga, né? O sol ainda consegue penetrar aqui por entre os vãos dos prédios. Mas já dá pra ver, né? Tá com outra cara. Totalmente diferente do início do episódio. E eu queria fazer alguma coisa mais legal aqui nesse meio. Não sei exatamente o quê. Você tem alguma dica? Alguma sugestão? Então, por favor, comenta. Quem sabe aparece uma ideia legal aí. E eu aplico aqui. Claro, dentro das limitações que a gente anda tendo aqui com o Cities 2. Mas eu acho que eu vou expandir aos poucos, ó. Essa... Esse densamento aqui pra trás também, tá? Aqui nessa parte de cá. Porque, olha só. Tá com um skyline aqui muito bonito, né? Quando a gente ver daqui, ó. Esse é montado de prédios bem concentrados, né? Faz toda a diferença. Vamos ver agora a Fortress, né? Lá no sul. Ó, já daqui a gente consegue ver um amontado de arranha-céus, né? A gente vai se aproximando. E também tá com efeito aqui. É muito legal. É muito legal mesmo, tá? De volta do parque, né? Já tudo bem densa aqui nos quarteirões de trás também, ó. E seguindo aqui também a avenida. Que era o que eu queria, né? Que as avenidas também ficassem bem mais densas. Olha isso aqui, né? Tá muito legal. E quem tiver aqui no parque. Vamos lá pro parque, né? A gente consegue ver, ó. Prédios pra todos os lados, né? Prédio pra cá, prédio pra cá. Prédio pra cá. Então tá muito top. Comenta aí o que vocês acharam, né? Dessa verticalização. E eu vou continuar fazendo, né? Vou continuar verticalizando e expandindo o subúrbio, né? E eu não sei até onde eu vou levar esse subúrbio aqui de Fortress. Eu não queria... Não sei se eu colo aqui com a vila do interior, né? Porque aí ela vai deixar de ser uma vila do interior e vai ser uma extensão de Fortress. O que vocês acham? Também sugestões, por favor. Vocês podem participar da série no campo dos comentários, né? Mas eu vou expandindo pra cá. Vamos ver as indústrias, ó. A indústria de Fortress, ó. Nossa, ficou com uma ocupação muito legal, ó. Muito legal mesmo. Tá bem ocupado aqui. Eu acho que eu vou até... Vou pegar aqui, ó. Fazer uma plantação de árvores. Pra gente preencher aqui os pequenos vãos que ficam, né? Entre um lote e um outro. Se bem que os pequenos vãos ficaram bem pequenos mesmo, né? O aproveitamento de espaço aqui foi muito bom. E aí essa árvore faz uma proteção mais efetiva aqui nesse monte de chaminé, né? Tenta dar um alívio aqui pras indústrias aí, ó. Fica com uns pintadinhos de árvores aqui no meio. Mas ficou bem encaixadinho, né? Bem aproveitado aqui o espaço. Gostei. Agora vamos ver as indústrias lá do norte, né? Que foi aqui, ó. Elas, ó. Também tão legais, né? Acho que o aproveitamento de espaço não foi tão bom assim. Mas eu também já vou preencher aqui com as árvores, esses vãos. Pé da montanha. E beleza. A gente faz essa proteção aqui também em volta da área industrial. Certo? Então, meus queridos, atendemos aí as três demandas, né? Tanto na cidade do norte quanto na cidade do sul. Olha essa cidade. Tá muito bonita aqui. O desenho das vias, as fazendas. Tá muito legal aqui, né? Madeireira, água, porto. Tem tudo aqui. Atendemos comércio, indústria, escritório. E no final do episódio, as três estão lá no topo. Não deu nem pra brincar. Mas é isso aí. Olha a gangue dos acidentes, tá? Eu ia finalizar o episódio, ó. Acidente aqui. Acidente aqui. Acidente aqui. Acidente aqui. Acidente aqui. Acidente aqui. Tudo cheio de acidente. Começando a achar que isso aqui é bug, tá? Porque não é possível. Mas é isso aí, meus queridos. Vou encerrar o episódio por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que chegou até aqui no finalzinho do vídeo. Você é incrível. Você é demais. Como são também os nossos membros do canal. São os vereadores cujos nomes aparecem nos créditos como forma de agradecimento. Tamo junto sempre. Um fortíssimo abraço e... Falouz!